Você não é, você não é o Sephiroth que eu já sabia! Eu sou o escolhido Ativando o modo de combate Fizzledoo E aí? Completo resolvido Desenvolvido essa foto Ativando o modo de combate Flippante Não foi nem 9.999 Foi 99.999 É, cara Se der da Peri Eu esquivar, tu consegue, calma aí, aguenta Caramba Eu deixei uma build aqui pra pegar ela Ó, ataque de tornado Ataque aéreo pra É o Peri Yokai, véi Sperturbo Eu tenho um pouco SP Lâmina da Morte Itens 255 255 é o máximo de status aqui Tá vendo ali, ó? Ataque, vitalidade e spread, véi Eu acho que é com essa build aqui, mano Confia, cara É o Peri Yokai, cara Tá, esse é o Peri com pulo, véi O da chama Eu tenho que bloquear e usar o pulo Pra chegar perto Tá, se eu executar o Peri O dano é bem maior, véi Nossa, cara De damage Morreu, véi Morreu já Tá, o martelo Se eu tiver perto Eu posso dar o Peri Com a lâmina mortal, véi Tá, quando é o fogo Eu tenho que pular, véi Quando for o trovão ou o gelo Eu posso usar a lâmina mortal, véi Venho bem aqui Au, 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 au Cara, acabou o SP, véi O DMW não gira E agora? Velho, acabou o SP durante a luta, cara Eu não acredito Sem o SP, será que é esquema, véi? Tem que ser na mão Nossa, cara Cara, eu tava com quanto? 15k? Deixa eu fazer o seguinte, véi Acho que dá pra pegar uns SP rapidão aqui, véi Nossa, cara Tô com uma vida mó ruim, véi Última 15k Deu pra quantos porcento da vida dela? 15k foi 5% Acabei de pegar 100, mano 150k Dá 50% 300k A luta inteira Ah não, mas tem um negócio, cara Tem vários SPs, né? O que eu tô usando Eu tô usando as luta, inclusive É o de ataque O de ataque, mano É de boa de você usar Agora, o de armadura Aquele master lá, véi Você toma o ataque dela Aí acaba o seu negócio todinho, véi Aqui eu só gasto 100, véi 2k Tem que dar, mano Bora pegar essa malênia Venha Venha, 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 venha Bora Que dia lindo, né, véi Ah, presença Esse é um dos mais perigosos Dos mais perigosos Tirou meu Phoenix Down, né? Nada disso Perigo, cai Cara, vou skipar Porque senão A gente vai ver muito essa cutscene, véi Ah, caramba, mano Ela tem um assalto twister Se ela tentar mandar algum super Vai rodar, véi Uh oh Cara, será que... 50%, véi Eu sobrevivo, é isso, véi Seta do julgamento Seta do julgamento 50k, beleza Legal meu AP Hum... Que parry, véi Oh, oh Oh, oh Oh Caramba, cara Depois dessa ela vai morrer, véi Não tem como não, véi Eita, viva ainda Mas não é possível Nada mais a fazer Valeu, Chocobo Chocobo não, é o Mog, véi É o Wesker Anti, o quê? Cara, ela usou anti-matéria Mano, ela tá imune a ataques Mágicos Mágicos E físicos, será? Anti-magia? Ha, beleza Proteção absoluta Tô começando a fazer Muita... Oh, oh Receba Uhu Ok, véi Bro, deixa eu tentar isso Será que cancela? Não tem uma cobertura Pro ultima, véi Meu Yokai Haha Sabia que você ia fazer isso Ah, Yokai, véi Bora, deu certo Ah Tô com até a próxima Também Um Um Ah Um 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 Não, isso não está acontecendo! Não, isso não está acontecendo! Não há razão para eu continuar! O que? O que eu estou lutando? Cara, que frustrate, mano. Ai, mano. Não, isso não está acontecendo! Não há razão para eu continuar! O que? O que eu estou lutando? Isso mesmo, quer acertar o Perry? Acabou o aquecimento, hein? O que é o Perry? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ou... Não estou... Eu consegui! Wow! Prove your honor to me I got it Here we go, guys Get out Out of the way Oh, come on Oh, come on Achei fácil, cara Caramba Mission complete Mission complete Mission complete Eu e o Kai, meu amigo Meu Deus, cara Nossa, cara, tô tremendo aqui, velho Mission complete Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma